Bom, como sempre a gente começa, né, o primeiro bloco trazendo a informação do setor policial. E um ladrão tentou furtar, veja só, uma residência aqui em Três Lagos. E se deu mal, o Rodrigo Lucas tem as informações. Pois é, Israel. A gente vem falando sobre aqui na nossa programação esses furtos que estão acontecendo aqui em Três Lagos. E olha, ontem, por volta das 21 horas, a polícia militar foi acionada até o bairro Nossa Senhora, aqui na cidade de Três Lagos, para atender justamente a uma tentativa de furtos. O que aconteceu? A vítima, que é neto da dona da residência, relatou aos policiais que estava na sua casa, que fica ao lado da casa da avó, e aí escutou alguns passos. Ele ligou a luz de fora e prontamente o cara vazou, deu sebo nas canelas. Ele automaticamente ligou para a polícia, a polícia foi até o local e ao chegar na residência da avó, que está viajando, eles constataram que havia alguns utensílios fora da residência. Ou seja, o ladrão já estava preparando tudo para furtar esses objetos. O que ele não contava era a ação rápida da polícia militar e também juntamente com a vítima, que acabou ligando ali a luz da residência e acabou frustrando essa ação. Nos fundos da residência da avó dele, existe ali um terreno baldio, que segundo a vítima é utilizado para venda de entorpecentes, muitas pessoas mal intencionadas ficam ali e o que ocasiona esse tipo de transtorno. Ele ligou para a polícia, a polícia foi no local, registrou o boletim de ocorrência e só não foi maior o prejuízo porque o ladrão não conseguiu levar esses objetos. Agora ele veio até a delegacia, registrou esse boletim de ocorrência e a polícia agora vai tentar identificar quem seria o possível autor dessa tentativa de furto aqui na cidade de Três Lagoas. Israel, eu volto com você ao estúdio.